e olha só pessoal esse aqui é um i5 aí para o gabinete da grandias e 5 de décima geração o gabinete aí ó imantado é bem legal a ter cooler da cooler master rpx 2060 dvga essa modelinha bem bonitinha ela o participador dela um pouco maior porque ela tem uma fã né tá com 16g de memória também para aquele vídeo matar fazer 490 aí para venda e também na loja